Muita luz verde da primavera aqui. Também tá frio aqui, né? 9 graus. Porque lá embaixo já tá bem mais escuro, né? Foi o meu já do verão. Todo o pessoal tá trabalhando, tá andando aqui ainda. Apenas que tem que reconhecer que tem pessoal que fala que a gente não anda aqui no meu carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.